Música Estamos na Escola de Arte Zanini Tendo o início desse espetáculo Que é o segundo circuito de artes Aqui em Armação dos Búzios Teremos o prazer, a honra De levar até você, até a sua telinha Esses 10 dias de circuito Teremos a companhia da repórter Cátia Araguês Nos auxiliando nas reportagens Então fique ligadinho na TV Búzios Você não vai perder nada, nada, nada Do segundo circuito de artes em Armação dos Búzios Música Idealizadora Florie Menezes A famosa Florie Me conte, o que será o segundo circuito? Boa noite Jonathan Obrigada de novo para vocês estarem aqui Nos prestigiando Esse segundo circuito Bom, o primeiro foi excelente Você realmente acompanhou todo Foi um registro Foi uma chamada dos artistas Dessa vez o diferencial É que através da chamada dos artistas Nós conseguimos 60 artistas dessa vez Um número bem maior do que do ano passado E agregamos então Que é a nossa real intenção Toda a parte de pousadas Restaurantes e estabelecimentos da cidade Estamos espalhados pela cidade toda Desde a aldeia shopping Da entrada da cidade Até a Praça dos Ossos Passando por todas as galerias Ateliês Todos os restaurantes de Porto da Barra Vários restaurantes lá Vários restaurantes do centro Então estamos assim Felicíssimas Que são 30 estabelecimentos O verdadeiro circuito, né? O verdadeiro circuito Esse circuito, ele teve base Em outros circuitos já existentes No Rio de Janeiro Temos o Jardim Botânico Temos Santa Tereza Enfim, em vários lugares até do mundo Existem esse tipo de circuito Porém, os circuitos dos outros países São mais baseados nos ateliês Aqui o que nós queremos? Agregar justamente os estabelecimentos As posadas, os restaurantes A arte Então, e isso funciona No ano passado nós vimos resultado nítido disso De posadas e restaurantes Adquirirem as obras de arte As quais tinham exposto Então é essa ideia Que cada posada Em cada lugar Tem essa arte Digamos assim Respirando na cidade Mas o objetivo principal Eu vou te dizer É justamente O agregar A todos os artistas Trazer ao conhecimento Do visitante Que a produção artística E cultural da cidade Assemelha-se A produção cultural Gastronômica Aos esportes De vela De mar Então nós temos Essa riqueza E é essa riqueza Que nós queremos plantar Anualmente Neste nosso evento Que bom Que lindo Que lindo Vamos acompanhar Agora vamos A abertura Teremos algumas apresentações A Flori quer falar alguma coisa Ninguém faz nada sozinho Como eu digo sempre Essa parceria Luciana Fajardo Flori Menezes E Fernanda Guimarães Que são as criadoras E organizadores Mas esse ano Tivemos a parceria Da Secretaria de Cultura Através do Secretário de Cultura E de Mônica Werthauser Que foi excelente Abraçou a causa Nos proporcionou Várias facilidades Na cidade E pela primeira vez Tivemos apoios reais Apoio de empresas Que resolveram Digamos assim Passar toda a parte De cavaletes Pinturas Telas Todas as coisas Lindo, lindo, lindo Então temos isso a agradecer Muito obrigada Muito bom E se você não está participando Não está em parceria Vem ou você também Para esse time Em média 18 mil crianças São vítimas de violência doméstica Por dia no Brasil 80% das agressões físicas Contra crianças e adolescentes Foram causadas por parentes próximos De hora em hora Morre uma criança queimada Torturada Ou espancada Pelos próprios pais Em miniugem de violência Amigos de violência Porta Ou espancada Para esse pixel É essa coisa E essa coisa É uma enfant Queira Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O sol caralho, nossas roupas num baral Dá pra uma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu trabalho feito na cadeira aberto O sol caralho, nossas roupas num baral Tu vem, tu vem, para papapá, já encheu os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não desisto, já encheu os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te aluncio nos sinos das catedrais Tu vem, tu vem, para papapá, já encheu os teus sinais Tu vem, tu vem, para papapá, já encheu os teus sinais Tu vem, tu vem, para papapá, já encheu os teus sinais Tu vem, tu vem, pra papapá, já encheu os teus sinais Aplausos Aplausos Jalinha Fabrícia Soal Sardine Aplausos 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 Aplausos